A gente vai lá pra padaria, a gente vai conversar com o Cadu, porque a terça-feira começou, como você viu aí, já experimentou, com temperatura baixa. E o Cadu Cortes, que está lá no Papo de Padoca, traz uma informação curiosa pra gente sobre o consumo de café, não é isso, Cadu? Olha, Aldo, a gente é impressionante aqui, você falou do frio, a madrugada foi uma das mais geladas em São Paulo, e as pessoas começam talvez a ter alguns problemas com isso. Quem veio tomar café com a gente aqui, Dr. João Madeira, do especialista em coluna do Agacor, pra falar um pouquinho sobre esses problemas que as pessoas têm, né, que com essas baixas temperaturas começam a enfrentar, né, Dr. João? Bom dia. Bom dia, Cadu, bom dia, telespectadores. A gente realmente, com as temperaturas mais baixas aí, quais são os principais problemas? Dores musculares, ontem mesmo fui jogar bola, não tomou cuidado pra alongar, machuca. Isso mesmo, não esquentou direito, não tomou cuidado pra alongar, machuca. Os guerreiros de final de semana são os que mais sofrem com isso. A questão do frio, o frio, ele consegue mudar as características elásticas do colágeno, tanto da pele, quanto dos tendões, quanto dos músculos. E se você tem já alguma lesão, seja tendínia, seja articular ou mesmo muscular, como o frio causa uma retração desse colágeno, você tá esticando uma lesão, uma ferida. E aí causa dor mesmo. Fazer, porque as pessoas têm essa preguiça, né, fica em casa, né, enrolado em cobertor, edredom, não quer sair, não quer tomar sol. Tudo isso não é recomendado, né? Exatamente, a vontade mesmo é ficar debaixo das cobertas, né, mas isso daí não é recomendado. Ideal manter a atividade física constante e regular, moderada, não precisa ser uma coisa intensa. Sair de casa, então evitar o imobilismo, tomar sol, não esquecer de passar o protetor solar mesmo no inverno, mas tomar sol porque o sol ajuda a fazer vitamina D, que é super importante pro cálcio do nosso corpo e dos ossos. A atividade física regular é fundamental a gente já começar antes do frio, porque senão dá a maior preguiça do mundo. E não parar, não desistir de fazer atividade física quando tá frio. Se faz hidroginástica, procura uma piscina aquecida, procura horários que estão mais amenos com relação ao frio, se agasalhe bem. A principal dica, Cadu, são as camadas. Camadas, se ficar bem ali, com todos, vários... Coloca, cuidado pra não ficar preso, né? Senão você não vai conseguir fazer atividade física, mas use camadas, uma roupa em cima da outra, isso daí mantém o nosso corpo aquecido como se fosse um forno. Muito bem, tá certo. Doutor João, obrigado aqui pela presença aqui. Eu tô com algum... não tô ouvindo aqui direito, qual é a história do café? Tem uma história do café no frio também, que tem essa curiosidade. O que que é, doutor? O café, ele é vasoconstritor, então ele constringe os vasos. O frio, ele também constringe os vasos da periferia pra trazer mais calor pros órgãos nobres, pra encéfalo e tórax e abdômen. Se você toma o café, você pode ajudar mais a constringir e sobrecarregar o coração. O nosso frio paulistano, principalmente, ou mesmo o nosso frio brasileiro, não é aquele frio congelante, né? Então, não é o maior problema do mundo, mas é algo interessante, sim. Vou pedir um cafezinho, então, aqui pra ajudar. Exatamente. Obrigado, viu, doutor João? Obrigado. Participando aqui do nosso Papo de Padoca, voltamos aos estúdios.